Hoje, dia de pênaltis novamente, escolhemos os dois times que vocês mais comentaram, que é Corinthians e Palmeiras. Galera, quer ver outro time aqui? Comenta aí embaixo, manda bastante comentário que eu vou ler tudo e vou dar coração. Vou representar a equipe do Palmeiras e já vou selecionar o meu time. Se você quiser ver outra competição que está acontecendo, clica no primeiro link no canal Heriston. Só vai saber dessa competição quem clicar. Agora vamos fazer o paroimpo aqui para escolher os meninos. Ganhei 5 a ímpar, eu começo escolhendo os meninos participantes do vídeo. Olha só, galera, são esses aqui. Tem aqui também do lado de cá a galera para participar. Tem gente lá no gol também. Hoje o campo está lotado, só os melhores jogadores do YouTube estão aqui, só as promessas. E se você quiser jogar com nós também, me segue aí no Instagram, me manda mensagem lá. Segue o Heriston, comenta na nossa foto que eu posso estar escolhendo você para participar. O primeiro jogador que eu quero é o Igor. Vem cá, Igor. Chega aí, Igor. Pode escolher o seu. Vem cá, Juninho Reiter. Jogador para representar o Verdão aqui comigo. Agora eu quero o Ribamar. Levanta, Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar. Então, vou selecionar o maior rival do Corinthians, Boca Juniors. O maior rival gringo. Chega mais, chega mais. Vamos acabar com esse Corinthians hoje. Vou querer alfobia. Alfobia, vem cá, alfobia. Alfobia, deixa eu falar uma coisa. Para combinar com o meu jogador estiloso, eu vou chamar outro ali que está de Juliette. Chega mais, chega mais. E eu vou chamar o Bruno Henrique do Flamengo. Levantei, Bruno Henrique. Está aqui, Gerson. Vamos, Gerson. Então está aqui, galera. Cine do Corinthians, reúne aqui, Gerson. Vamos gritar um, dois, três, Corinthians. Hoje é Corinthians, hein, Gerson? Hein, Ribamar? Um, dois, três, Corinthians! Agora é a nossa vez. Ó, aqui está todo mundo online? Ó, tá. Online. Todo mundo online aqui para representar o Palmeiras, o Verdão. Um, dois, três, Dali Porco, beleza? Um, dois, três, Dali Porco! Vamos iniciar então as programas de pênalti. O Corinthians vai dar start aí para nós. O Fominha, pode dar primeiro, Fominha. Capricha para nós aí. Vamos lá, vamos lá, então, Fominha. Pipoqueiro, pipoqueiro! Galera, eu vou colocar o meu goleiro para cobrar de primeiro aqui. O meu goleiro é o Vitinho. Ele vai fazer a cobrança dele. Espero que ele marque esse gol. Vitinho, faz esse gol e vem que vai morar com a gente. Vai, Vitinho! Vamos! É isso aí, vamos, Palmeiras! Agora o Capitão do Corinthians vai chutar aqui. Vou tentar fazer esse gol. Lá vou eu. Vai errar também, não é? O Chiquitinho! O Chiquitinho falou aí em cima! Errou! Errou! Pipocou, pipocou, capitão do Corinthians pipocando. Agora o Capitão do Palmeiras, porque eu quero fazer a diferença, eu quero fazer o gol para vocês. É isso aí, galera. É isso aí, é isso aí. 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Baile funk, baile funk! Vem, Brun Henrique. Ah, Brun Henrique, faz o voto a nós. Errou! Marque ficou! Brun Henrique! Ó, Brun Henrique vai errar, errou! Boa, garota! É! Ó, Juna Tugue. Júrinho! 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 Vai errar aí, por quê? Júrinho! Ó, pipoca! É, pipoca! Ó, pepipio! Ó, pipoca! Pega a brudinha! É, Tionnou! Ó, pipoca! Ó, pipoca! Júrinho! Valeu! Abre, Lina! Valeu, Lina! Valeu! Música 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 Nem macagão! A bunda disso! Nigo, faz gol pra nós, viu? Vai, Lina! Gol! Gol! Galera, pênalti decisivo! Se o Juninho fizer, acaba! Já chamei o craque, o Juninho tem que fazer o gol pra acabar pro time do Corinthians! Se errar, a gente tá vivo ainda na disputa! Pega o goleiro! Pega o pênalti! Juninho tá pritinho! Vai Juninho! Vai Juninho! Êêêê! 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 Vamos, vamos! Música 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 Música